Aqui no Google Planilhas é possível que você gere uma sequência de forma automática que pode ser usada, por exemplo, para gerar códigos, que é isso que a gente vai mostrar aqui para vocês hoje, mas é claro, dependendo da situação, você pode usar como que você precisar. Só que além de te mostrar como que você usa essa função, que é a função sequence, que é aquela função sequência que a gente já conhece no Excel, eu vou mostrar como que você consegue aí também concatenar os valores usando também uma função conte valores dentro da função sequence e conseguir aninhar uma função para gerar códigos de forma automática, ou, repito, do que você precisar gerar aí na sua planilha, tá? Então, essa aula é um pouco mais curta, mas é importante que você preste atenção nos detalhes e como que a gente consegue trabalhar com esse tipo de função. Então, hoje a gente vai ver três funções para te mostrar somente uma, que é a função sequence, beleza? Tá, apesar de ser uma aula curta, já deixa o seu like e se inscreve, porque isso ajuda bastante a gente por aqui. Repara aqui, então, que eu tenho alguns valores que foram colocados na mão. Esses valores aqui, que vai de 1 até 15, foram colocados na mão e código também. Então, repara o seguinte, se eu tiver, por exemplo, 6 mil códigos para gerar, ou 60 mil ou 500 mil códigos para gerar, se você ficar arrastando infinitamente, você vai levar muito tempo, ou se você for até a última linha e puxar, por mais que você ganhe um tempo ainda em cima disso, você não tem aí uma sequência automática para criar. Então, aqui eu vou te ensinar não só a usar a sequência, mas como fazer com que ela funcione de forma automática e um preenchimento de acordo com os dados que forem entrando. Então, aqui eu vou manter essa sequência aqui de 15 números e eu vou ensinar para vocês como que usa cada função. Primeiro, você precisa entender o que eu quero aqui. Eu quero um código MDO e ele vai ser MDO e o próximo número da sequência. Então, eu vou colocar aqui igual sequência, só para te mostrar primeiro como que funciona essa função, e ela tem esses argumentos. O que a gente precisa saber aqui é somente linhas, porque eu consigo dizer para ele a quantidade de linhas que eu quero. Mas se você quer que essa matriz vá para colunas, você também pode especificar aqui em número de colunas e quantas colunas você quiser. Outra coisa, por exemplo, é o início. Então, você pode colocar ali um número que vai iniciar aquela sequência. Então, se você quer começar do zero, você quer começar do um, por padrão, ele começa por um, e é o que a gente vai fazer aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, então, a minha função sequência, e eu preciso colocar aqui o número de linhas. Se eu quiser 15 linhas, eu coloco sequence 15, dou um enter, e ele me gera uma matriz com 15. Se eu tentar apagar esses valores aqui na mão, ele não deixa eu apagar, porque está tudo sendo puxado dessa função que a gente fez aqui em cima. Só que repara que se eu adicionar qualquer valor aqui, por mais aleatório que seja, ele não vai gerar ali para a gente um código automático. No nosso caso, uma sequência automática, porque o código a gente vai ver um pouco depois. Então, o que eu tenho que fazer aqui é, ao invés deste 15, é chamar uma função chamada conte.valores. Quando eu chamo essa função conte.valores, o que ela faz é contar a quantidade de células preenchidas que a gente tem. Então, eu vou selecionar aqui de A2 até A. Por quê? Porque quando eu coloco somente até A, sem nenhuma referência do valor daquela linha, ele puxa, olha aqui, automaticamente, ele já fica até em laranja, ele vai puxando automaticamente para você essa contagem e vai te dando o retorno, que vai ser justamente o valor de linha que a gente quer. Então, sempre que eu preencher, ele cria uma sequência automática. Então, dia 2 até A, fecho aqui os parênteses da conte.valores e fecho também os parênteses da função sequência. Dou aqui um Enter e agora sim, a gente tem um preenchimento automático. Por isso que eu falei para vocês, não adianta você colocar aqui até a última linha do que você quer e você arrastando a função, porque se depois você precisar cadastrar, você consegue ter isso de uma forma automática. Então, para quando você sabe montar a função, fica muito mais simples. Então, agora eu tenho aqui, eu vou até manter esses valores aleatórios aqui em sequência, porque eu quero gerar um código MDO, sempre para toda vez que entrar um funcionário. Então, se eu colocar aqui, fosse, por exemplo, nomes aleatórios aqui de pessoas, ou seja, cada funcionário que estiver entrando aqui, ele vai ter que ir fazendo essa contagem. Então, eu volto aqui na minha função e o que eu vou fazer é, antes de sequência, eu vou colocar aqui o texto MDO. Então, eu coloco aqui o texto MDO e eu preciso juntar com o valor que foi gerado na sequência. Então, eu coloco o E comercial, porque o E comercial, ele concatena esses dados. Eu dou um Enter, ele me retornou aqui MDO 1. Só que repara que ele não desceu essas informações aqui para a gente. E aí, aqui no Google Sheets, quando você quer que essa função seja arrastada para as demais células de uma forma automática, a gente usa uma função que eu já ensinei aqui, que é a função ArrayFórmula. A ArrayFórmula, ela faz justamente aí a análise daquela matriz para descer ela em todas as linhas para baixo. Tanto que quando eu chamo ela, ela só tem aqui uma função, dou um Enter, e aí sim, ele já está fazendo aqui automaticamente a inserção dos códigos. Se eu coloco aqui um novo funcionário, ele vai adicionando automaticamente, pegando o nosso código, que é o MDO, e gerando uma sequência para ter o código completo através da própria função Seguis. E se você ficou até aqui, dá uma olhadinha na descrição e no comentário fixado que a gente tem um curso de Google Planilhas bem interessante, está mega estruturado e é super barato, também um cupom de desconto. Se você quiser assistir outras aulas aqui no canal, eu vou deixar algumas sugestões aqui nas telas finais para vocês acompanharem e ficarem à vontade para pegar um pouco mais de conteúdo também de outras ferramentas. Por ora é isso, e eu vejo vocês então na nossa próxima videoaula.